Música Vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Tá gostosinho, sim Vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para e depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para e depois joga na minha cara e faz Estou me desparando e depois joga-me